Tempo seco, o fogo se alastra mais rápido, o incêndio começou no sábado, foi totalmente controlado ontem. Os bombeiros tiveram muito trabalho, eu vou conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Ailton Araújo. Capitão, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. O fogo chegou a atingir o Parque Nacional da Chapada? Bom dia, as ações foram desenvolvidas desde o sábado, né? A equipe do Corpo de Bombeiros, em conjunto com o ICMBio, a rede breve-fogo do Ibama, a rede de voluntários de Alto Paraíso. E as ações se concentraram na APA, Pouso Alto, que fica nos limites ali do Parque Nacional, mas não chegou a adentrar a área do Parque Nacional. E a gente vê aí nas imagens, capitão, o trabalho incessante dos homens do Corpo de Bombeiros, usando ali abafadores, enfim, para tentar controlar essas chamas. E nessa época do ano, com tempo seco, muitas vezes vento forte, é um trabalho difícil, né, capitão? Sim, nós estamos agora no período crítico, né, dessa, da operação nossa, da operação Cerrado Vivo, onde as condições para os incêndios ocorrerem, elas estão muito favoráveis, né? Nós temos a umidade muito baixa, ventos muito fortes, a temperatura alta, né? Nós estamos em condições ideais para que os incêndios ocorram. Então, nesse sentido, a gente pede o apoio à população para justamente evitar utilizar o fogo, para não dar início a esses incêndios que encontram-se nessa situação, de totalmente favoráveis para a ocorrência, podendo causar incêndios em grandes proporções. E a preocupação é grande com o Parque, né? O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um local que abriga muitos animais, a fauna e flora, enfim, a natureza exuberante por lá e a preocupação grande por conta disso. O que os bombeiros estão fazendo para evitar, capitão? Além da orientação, da conscientização, tem algum trabalho ali no local mesmo, na prática, para evitar novos incêndios aí nessa região? Sim, nós estamos com equipe aqui de prontidão desde o dia 15 de julho e vamos manter as equipes aqui até o dia 21 de outubro. Nós estamos com bombeiros aqui na região da Chapada dos Veadeiros, tanto aqui em Alto Paraíso como em Cavalcante. Aliado a isso, nós temos também ainda equipes do ICMBio, do Previo Fogo, da Rede Contra Fogo e da SEMAD, brigadistas contratados pela SEMAD, que estão aqui a pronto emprego para justamente fazer as intervenções dos inícios dos incêndios, para que a propagação desses incêndios não se alastre, né? E a gente não tenha incêndios de maiores proporções que possam trazer danos ao meio ambiente. Esse fogo aí já foi controlado totalmente, a situação está tranquila por aí agora? Positivo. A gente iniciou esse trabalho, a gente teve um incêndio de maiores proporções aí no sábado, um trabalho de aproximadamente sete horas aí, junto com os órgãos aí que já citados anteriormente. No domingo, ontem, a gente teve uma regnição de alguns pontos, as equipes retornaram ao local, conseguiram realizar o controle, e nesse momento nós encontramos aqui na região de Alto Paraíso, sem focos de incêndio. O que provocou esse incêndio, capitão? Até o momento a gente não tem ainda uma causa definida, né? Mas vale o alerta aí que a causa principal, via de regra dos incêndios, são a causa humana, né? Seja ela culposa ou dolosa. Então a gente pede, mais uma vez, apoio à população para que não use o fogo, nem para queimar lixo, nem para fazer uso sem autorização legal, para que a gente não tenha episódios como esse. Lembrando que provocar esse tipo de queimada é crime, né? Os responsáveis podem e devem ser punidos. Os responsáveis podem e devem ser punidos.